Olá, boa noite. Feriado de Natal com muitos acidentes nas rodovias do nosso estado. No sertão de Crateus, três pessoas perderam a vida após um capotamento na BR-226. Incêndio atinge apartamento de um residencial no bairro Farias Brito, aqui em Fortaleza. Chamas podem ter sido provocadas por um notebook. Feriado de Natal com praias lotadas na nossa capital e flagrante de banhistas desrespeitando o distanciamento. Choveu no Cariri e muita gente resolveu visitar um conhecido ponto turístico do Crato. O problema é que, por decreto, o passeio por lá está proibido. O gesto de quem escolheu se doar pelo próximo neste Natal. Nós acompanhamos a entrega de cestas em Calcaia, na região metropolitana. Isso e muito mais a partir de agora no CE2. Duas agências bancárias foram alvo de vandalismo. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver as portas do Banco Bradesco e do Banco Itaú, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. As vidraças estão estilhaçadas. A Polícia Civil do Estado informou que os danos foram provocados por uma mulher com deficiência mental. As duas instituições financeiras ficam próximas uma da outra, no centro da cidade. A polícia continua apurando o caso. Não houve danos aos terminais de autoatendimento dos bancos. As polícias rodoviárias estadual e federal continuam a operação no feriado, para evitar infrações e acidentes. O Isaac Macedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isaac. Oi, Biana. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116, que é essa que está aqui do meu lado, e a BR-222 foram as rodovias federais que cortam o Ceará mais movimentadas durante o dia de ontem, quando as pessoas saíram de casa e pegaram a estrada para curtir o feriadão do Natal. Já durante o dia de hoje, o fluxo foi bem mais tranquilo nessas rodovias federais. Agora, tem também trabalho acontecendo nas estradas estaduais. A operação Natal Seguro começou ontem, meio-dia, e vai até domingo, às 8 horas da noite. Em 24 horas, mais de 3.600 abordagens já foram realizadas aqui no estado do Ceará, tá? E aí, alguns motoristas acabaram sendo multados, viu, Biana? Simplesmente porque estavam com licenciamento atrasado ou estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação. Aí não dá. Agora, apesar desse trabalho de fiscalização para evitar acidentes, infelizmente, alguns deles foram registrados aqui no nosso estado, inclusive com mortes. Vamos assistir. Pelo menos quatro acidentes foram registrados aqui na capital de ontem para hoje. A descida do viaduto da Avenida Antônio Salles, no Cocó, ficou... Vamos falar agora sobre a Covid-19. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o estado já registra 327.832 casos confirmados. Entre os recuperados que a gente comemora, 265.121 pessoas recuperadas da Covid-19. E, infelizmente, 9.952 pessoas perderam a luta para a Covid-19. Uma dessas vítimas foi o radialista Normando Soraclis. Ele tinha 60 anos e morreu aqui, em Fortaleza. Além de trabalhar como comunicador, Normando era empresário, dono de um site de notícias e também político. Normando foi vereador em Juazeiro do Norte. Em 2016, foi candidato a prefeito pelo PSDB. Mas não se elegeu. Atualmente, era deputado federal suplente pelo PSD. Ele deixou esposa e dois filhos. A prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luta oficial. O governador Camilo Santana usou as redes sociais para lamentar a morte. Ele prestou solidariedade aos amigos e familiares. Pausa rápida aqui no CE2. E daqui a pouco, preso suspeito de matar um sargento da PM e um empresário em Maranguape. E ainda, uma disputa judicial entre a Universidade Federal do Ceará e 58 famílias que moram em um terreno dentro do campus do PCI. Já já os detalhes. De volta com a informação que a polícia prendeu hoje mais um suspeito de matar um sargento da polícia e um empresário em Maranguape. O crime foi em outubro. O sargento Juscelino Araújo Chaves e o empresário Daniel Cortez foram assassinados na CE-065, no distrito de Cachoeira, depois de baterem o carro em um muro e serem abordados por um grupo armado. Luiz Henrique Ferreira de Souza, de 26 anos, foi preso em um condomínio, também em Maranguape. Ele já tinha mandado de prisão em aberto e foi levado para a delegacia de capturas. Um outro suspeito, chefe de uma facção atuante em Maranguape, é apontado como mandante dos assassinatos. Ele foi preso uma semana depois do crime. A Universidade Federal do Ceará, a UFC, requisitou a retomada de posse de áreas onde residem 58 famílias dentro do campus do PCI, na própria universidade. A instituição de ensino pretende criar um parque tecnológico na área. O terreno, que abriga 58 famílias, tem cinco vilas e fica dentro do campus da UFC, no bairro PCI. Desde 1993, a universidade e os moradores travam na justiça uma batalha pela posse do local. Quase três décadas depois, o processo ganhou um novo capítulo. Quando a ação judicial começou... Tem gente que olha para a árvore e não pensa em outra coisa. Dá vontade de se deitar lá em cima, lá no ombro da árvore. Se durante o dia a árvore branca contrasta com o azul do céu e com a luz do sol cearense, à noite ela se ilumina de outra forma, fica colorida. As árvores trazem para o Natal o aconchego das redes de dormir. É um colorido com a cara dos cearenses. Quem não gosta de uma borredinha, né? E com essas belas imagens da nossa árvore de Natal, a gente se despede, encerra o C2 de hoje. Para você, uma ótima noite, um feliz e abençoado Natal e, claro, bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.